Música Depois de oito meses longe das salas de aula, alunos da rede municipal do Rio voltaram às escolas. A prefeitura decidiu pelo retorno de estudantes do nono ano do ensino fundamental e do último ano do programa de educação de jovens e adultos. Mas se a volta é opcional para os alunos, para professores, ela é obrigatória. A data coincide com uma nova escalada de casos de covid-19 e de mortes em todo o país. Com isso, várias unidades que acabaram de abrir já tiveram que fechar de novo. Sobre esse assunto, eu converso com o epidemiologista Roberto Medronho, professor da UFRJ, e com a Isabel Cristina Costa, coordenadora-geral do CEP-RJ, Sindicato de Profissionais da Educação do Estado do Rio. Olá, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Alerj Debate. Eu gostaria de começar com o doutor Roberto Medronho. O doutor, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, autorizou a volta às aulas desses segmentos que eu citei agora na abertura, e disse que o carioca já alcançou a chamada imunidade de rebanho. O senhor poderia explicar esse conceito e se, na sua opinião, nós estamos realmente perto ou já nessa imunidade de rebanho, por favor? Cara, Fernando, em primeiro lugar, não tem como afirmar isso. Nós precisávamos, para tanto, fazer um inquérito na população para saber se há realmente uma quantidade de pessoas que já tiveram a doença suficiente para prevenir uma pandemia, no nosso caso, uma epidemia no nível do município do Rio de Janeiro. E a evidência é clara que não há imunidade de rebanho, porque estamos agora vivendo um novo aumento da doença, e com aumento do número de casos, de internações e de óbitos. Então, objetivamente, essa afirmativa não é correta. Nós não temos ainda imunidade de rebanho. O senhor poderia explicar esse conceito um pouquinho, só para a gente entender? Claro, sem dúvida. Bom, você tem um indivíduo que, ao adquirir a doença, se ele ficar imune permanentemente para aquela doença, ele não vai ter de novo aquela doença. Então, o indivíduo, a gente chama, inclusive, isso, ele é imunizado naturalmente. Tem imunização artificial, que é pelas vacinas, e tem a imunização natural, que é pela própria doença. Então, a gente está estudando e entendendo melhor a COVID agora. Mas, realmente, é muito provável que a imensa maioria dos infectados não se reinfectem. Já há casos de reinfecção, mas eles são muito raros, frente à grande magnitude da doença na população mundial. Então, os casos de reinfecção, ele é pequeno. Então, uma pessoa que teve a COVID, muito provavelmente, e eu posso assegurar, três, seis meses depois, não terá um outro episódio de COVID. Pode ser até mais tempo, pode ser até para a vida toda. Então, essa pessoa que teve COVID, ela, ao ter contato com uma outra pessoa com a COVID, não vai adoecer de COVID. E ela não adoecer de COVID, ela forma uma barreira para os contatos dela, porque a doença se dissemina como se fosse mesmo uma rede. Um indivíduo contaminado, por exemplo, a COVID pode contaminar um caso, pode contaminar, em média, cinco outros casos, quatro a cinco outros casos. Então, o indivíduo contaminado pode contaminar cinco outros, esses cinco outros vão contaminar 25 outros, e assim sucessivamente, numa progressão geométrica, numa curva exponencial. Então, se eu tenho dois indivíduos próximos a um indivíduo infectado, que já tem imunidade, ele não vai passar aquela doença para outras pessoas, e aí não vai levar a doença adiante. Então, a gente chama mesmo de uma barreira. Objetivamente, essa imunidade de rebanho que formaria esta barreira, não existe ainda. Não existe. Então, o exemplo concreto são os dados oficiais. Os casos estão aumentando no Rio de Janeiro, já estressando o sistema de saúde com risco de termos colapso. Então, isso é absolutamente objetivo. Com relação à abertura de escola, depois vou detalhar um pouco mais, até porque lançamos uma nota técnica que gerou muita incompreensão, e aproveitar para esclarecer aqui, mas a forma com que o prefeito abriu não foi mais adequada, porque é como se o órgão público tivesse lavado as mãos. Olha, vou abrir, mas cada escola decida se vai abrir ou não. Como assim? Claro. Como assim? Não pode ser assim. Por mais que, obviamente, tenha autonomia da direção, da comunidade, dos professores, a relação com a comunidade local, mas para este assunto, a autoridade máxima é que tem que dar a decisão e se responsabilizar por ela. Isabel, queria te ouvir. Na véspera da reabertura das escolas, o CEP recebeu um comunicado da Secretaria de Educação com o levantamento das condições das escolas municipais. Eu queria que você contasse para a gente o que dizia esse comunicado e o que é relatado ao sindicato sobre as condições das escolas. Bem, obrigada pelo espaço dado ao sindicato. E começo dizendo que desde o dia 10 de agosto, nós estamos em greve em defesa da vida, porque houve a reabertura administrativa das atividades escolares. E desde então, estamos denunciando casos de Covid dentro das escolas, ou seja, profissionais que contraíram Covid ao retornarem para as atividades laborais, escolas que permaneceram abertas, escolas sem condições estruturais. Todo esse quadro, desde o dia 10, ele é conhecido. Enviamos e continuamos enviando documentação e pedidos de auxílios ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária. E agora, nesse último mês, como você bem reportou, nós conseguimos um documento da Secretaria Municipal de Educação, relatando que das 11 CREs, ou seja, que possuem 1.540 escolas, somente 5 escolas não tinham condições estruturais de funcionamento. A partir daí, reforçamos o nosso levantamento, que se divide em três situações. Primeiro, o número de escolas fechadas por suspeitas ou casos de Covid confirmados. E aí nós temos um quadro extremamente preocupante, porque foi exatamente uma semana depois da reabertura das escolas para reuniões presenciais de professores, professores cumprindo o horário dentro das escolas sem turmas, ou fazendo trabalho remoto dentro das escolas, quando poderiam estar protegidos em suas casas, reuniões presenciais com familiares nas escolas, entregas semanais de materiais, kits escolares, tênis, uniforme, cestas básicas, apostilas, livros, tudo isso concentrado, fazendo com que em muitas escolas os pais tivessem que voltar semanalmente para as unidades escolares. todos esses elementos fizeram com que, uma semana depois, os casos que ocorriam simplesmente entrassem num verdadeiro descontrole. E nós começamos a fazer esse levantamento, hoje estamos entregando para a imprensa e para todas essas instituições, inclusive a SME, uma lista de mais de 180 unidades escolares que se encontram fechadas por casos de Covid. Então, isso demonstra o que nós estamos denunciando há algum tempo, sem, contudo, ter o olhar e o encaminhamento concreto das instituições. As escolas da rede municipal não têm estrutura de funcionamento, não cumprem o protocolo sanitário. Tanto que uma das nossas lutas fundamentais é, veja bem, lutar para fechar escola que tem casos de Covid e que a transmissão vem se propagando. Profissionais de educação com Covid que estão indo trabalhar, que têm seus familiares com Covid e que estão dentro dessas unidades escolares. Escolas que não têm água, escolas que não houve nenhuma reestruturação de todo o suporte de ventilação, ou seja, tudo aquilo que foi escrito no protocolo da prefeitura, que foi desenvolvido pelas instituições científicas e que deveria ser obrigatório, simplesmente é ignorado. soma-se a isso questões básicas, inclusive dentro das coordenadorias profissionais que não usam máscara, falta de equipe de limpeza em muitas unidades escolares. Então, por isso, é que com esse quadro de cada vez maior descontrole da Covid no Rio de Janeiro, nós não temos dúvida, mantivemos a nossa greve, ontem tivemos mais uma assembleia e, para fechar essa minha fala, a nossa reivindicação é o fechamento das unidades escolares para as atividades presenciais. Os professores não se recusam a continuar atendendo os alunos de forma online ou através dos materiais impressos. Queremos a reestruturação das escolas e um controle e fiscalização deste trabalho que deve ser realizado com transparência e, até agora, não temos qualquer controle sobre esse processo. Isabel, essas 180 escolas que foram fechadas, de quem é a decisão para fechá-las? É uma decisão da própria diretoria da escola quando detecta que há casos de Covid ali ou é uma decisão da Secretaria Municipal de Educação? Não, não é uma decisão da escola, até porque o decreto do Marcelo Crivella, que Medronho mencionou, que fala sobre a decisão estar voltada para cada unidade escolar, esse decreto, embora não tenha sido revogado, ele não está sendo aplicado. Quem está tomando a decisão é a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, nós temos unidades escolares cujo corpo de responsáveis optou por não apoiar a reabertura das escolas, a volta presencial de seus filhos, colocaram isso em ata e esta decisão não vem sendo respeitada. Esta é uma decisão da Prefeitura, da SME, e hoje a nossa luta, pelo contrário, é fazer com que a Secretaria de Educação e as CREs determinem o fechamento dessas unidades escolares com Covid, porque além das 180, nós temos uma outra lista. São listas de escolas abertas com casos de Covid e profissionais que inclusive tiveram contato com essas pessoas contaminadas trabalhando e casos de escolas que estão abertas sem o cumprimento do protocolo. Falta água, falta profissional de limpeza, falta ventilação. Aquilo que deveria ser obrigatório, na verdade, hoje é um luxo. A escola que pode, bem. A que não pode, funciona como dá. Obrigada, Isabel. Doutor Medron, eu gostaria de voltar a um assunto que a gente acabou citando, o senhor acabou citando na sua primeira resposta, que foi essa entrevista que o senhor deu defendendo a volta às aulas. Foi uma entrevista publicada numa revista de grande circulação e o senhor disse que a reabertura das escolas públicas era, entre aspas, necessária e imprescindível. Com esse recrudescimento dos casos agora, essa entrevista foi no início do mês de novembro, o senhor continua reafirmando essa posição? Em primeiro lugar, nós nunca defendemos a reabertura sob qualquer condição das escolas. A nota estava bem clara. Defendemos, sim, o retorno o mais breve e da maneira mais segura possível. E por que a nossa preocupação de oito meses de escolas fechadas? A saúde dessas crianças está cada vez mais abalada. Há vários relatos, inclusive com a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a sua PERD, e vários pediatras relatando casos de depressão, de ansiedade, relatos de abusos físicos, relatos de abusos sexuais. A Unicef mesmo coloca quanto mais tempo a escola fechada, maior é a probabilidade de evasão escolar. Isso já tem outros estudos mostrando isso no mundo todo. Então, a nossa preocupação é com toda uma geração que vai ter um impacto, sim, grave no desenvolvimento dessas crianças com ampliação dessa iníqua desigualdade social que nós temos, já que o acesso às escolas é uma das grandes formas deles tornarem-se cidadãos, exercer, cidadãos já são, exercer a sua cidadania e colocar-se melhor dentro das possibilidades, das posições que a sociedade eventualmente possa oferecer. Então, nós defendemos, sim, que haja um retorno o mais breve possível, desde que tenha a segurança necessária para este retorno. E, por conta disso, o Brasil é o país que mais tempo tem de escolas fechadas. Agora, esta questão não era uma cobrança para os professores e os funcionários da educação. Ao contrário, é uma cobrança para as autoridades públicas, que são os responsáveis por prover esses meios. Então, o que nós queremos, ainda queremos, é que haja imediatamente um investimento nas escolas, que não haja, como o professor Isabel falou, que é absurdo, escolas sem água. Isso é inimaginável em qualquer país meramente civilizado. Então, que haja um investimento agora nas escolas, para que a programação de retorno das escolas seja o mais segura possível. O problema, neste momento, está com o quadro epidemiológico. E, por isso, nós precisamos ser mais cautelosos possíveis. E o mais cauteloso possível é, neste momento, não ter condições de haver retorno escolar com o quadro epidemiológico no município do Rio de Janeiro. Agora, Mitral traz muita indignação. É nós termos praias, festas em tudo que é lugar. O que traz muita indignação é a sociedade, a imprensa, principalmente, levando voz a vários setores da sociedade, discutir a abertura das escolas privadas, que, paradoxalmente, são as que podem oferecer para os pais que têm melhor acesso ao ensino remoto. discutir toda a questão da escola privada, de todo o protocolo, e a nossa escola pública, apenas a preocupação com as escolas públicas, ficarem na mão dos professores, das entidades sindicais, que defendem o ensino público gratuito de qualidade, como nós, da UFRJ, defendemos. Então, o nosso alerta, e aí por isso que eu digo que houve alguma incompreensão, foi de que a gente estava cobrando das autoridades que apresentassem um plano concreto de melhoria dessas escolas para quando o retorno se der, se der da forma mais breve possível, com a maior segurança possível para esse retorno. Obrigada, doutor Medrô, é importante garantir segurança para os profissionais e também para as crianças, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já.